O nome da canção é Coleção de Bocas Com coração, com muita emoção pro mundo Se é diferenciado, chama nós Bocas cê tá proibida de citar o nome dela Dedo cê tá proibido até de triscar na tela Eu tô prendendo minha saudade a sete chaves Eu vou te esquecer e voltar pro zoolê Porque os quatro cantos dessa casa me lembram você Nem que eu perdi chorando Faça amor lembrando de você Vou fazer coleção de bocas pra te esquecer Nem que eu perdi chorando Faça amor lembrando de você Vou fazer coleção de bocas pra te esquecer De uma pegada diferenciada Já somarão Falando de amor Eu tô prendendo minha saudade a sete chaves Eu vou te esquecer e voltar pro zoolê Porque os quatro cantos dessa casa me lembram você Nem que eu perdi chorando Faça amor lembrando de você Vou fazer coleção de bocas pra te esquecer Nem que eu perdi chorando Nem que eu perdi chorando Faça amor lembrando de você Vou fazer coleção de você Vou fazer coleção de bocas pra te esquecer E assim, chama, chama Chama, chama Chama, 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 Chama Amém.